Salve, salve galera! Capitão Negri na área para mais um vídeo unboxing aqui no nosso canal Lote que já foi enviado para a missão, que todo mundo registrou lá na nossa lista Tá bem generoso, tem algumas coisas importadas que eu já adiantei para o pessoal que viu a nossa última live Mas eu vou deixar para fechar o nosso vídeo Vamos começar aqui o nosso unboxing com coisas bem recentes Kimetsu Noyaibo 5, One Piece Blue Deep É Blue Deep? É, Blue Deep Já peço desculpas pela serra, tá gente? Perdão, mesmo, mesmo, mesmo Slandunk volume 20, Ima Hero 9, Black Exorcist 20 e Naruto Gold 57 Naruto Gold 57 eu sei que tem 4 exemplares Ima Hero 9 eu sei que tem 2, todos eles estão lacrados Eu vou mostrar bastante coisa lacrada de uma estante aí da loja que eu limpei e tal Tirei algumas coisas que estavam paradas Dragon Ball Super 5, Ajin 15, Atelier 5, One Punch Man 19 Astra Lost in Space, apareceram mais alguns Slandunk 22, Café Kit Joji Bung Stray Dogs 8, o Kit Joji é 1 e Tokyo Ghoulé volume 15 Nossa, eu não achei que eu ia conseguir um desse, mas ó Edição definitiva volume 1, ele tá sumindo, não tá? Não tenho certeza, mas eu acho que tá sumindo Berserk volume 35 também tá aparecendo Deixa eu pegar esse novo aqui Vejamos, deixa eu tomar cuidado com o fio O Otakoi volume 7, Radiant 7, Mob Cycle 15, tenho 2 exemplares, Given 1, tem só 1 exemplar no estoque, Dr. Stone 8, Dragon Ball Super 10, Food Wars 11 tem 12 exemplares, aqui perdidinho tem um Happiness 10, Tokyo Ghoulé 12 e Fruits Basket edição de colecionador volume 3, inclusive já esgotaram os nossos packs de Fruits Basket 1 e 2 que tinha um brindezinho, tinha 4, eles venderam super rápido desde que eu fiz as postagens Inclusive duas pessoas compraram depois da nossa live, muito obrigado quem participou da nossa live, foi um sucesso E em breve a gente marca a próxima, fechou? One Piece volume 93, Pokémon Rubi Safira 6, Bung Stray Dogs 9, Eman Hero 12, Fire Force 11, Demon Slayer 2, Stunny the Evil 7, outro Eman Hero aqui dessa vez o 13 e Best Stars volume 7 Bastante coisa atual, né? Hoje tá bem diferente, dá até pra chamar de festival de avulso, mas a gente tem umas coisas muito boas Acho que eu vou chamar de festival de avulso dessa vez, faz tempo que eu não lanço festival de avulso Lobo Solitário 20, Radiant 8, Rezera uma semana na mansão 5, Otakoi 6, esse aqui eu tenho certeza que foi pra missão Vou até separar aqui que eu mandei missão, porque tem uma fila de espera enorme pro Otakoi 6 Cremes Perfeitos 8, Furifura 4, Jagan 4, Nisekoi 12, Stardust Crusaders, volume 2, Island Dank volume 20 Vamos começar... não, ainda tem mais umas coisinhas lacradas aqui Aqui tem Black Clover 11, dois exemplares, um deles tá com o lacre meio zoadinho, mas a edição tá perfeita É, a edição tá ok E Vinland Saga, volume 21 E esse Baki Monogatari, não, esse aqui tá bom É que tem outro no site que tá com defeito, mas ele tá lá com outro cadastro, é um preço diferente Vamos começar os usados, hein? Começaremos os usados Deixa eu pegar esse aqui pra não me enxerrar Vejamos, Old Boy, volumes 1 e 2, pacotinho Pra quem tá querendo começar a coleção, muito bom isso aqui Tem um vídeo análise lá no começo do canal Samurai 7, volume 1 Inu Yashiki, volume 1 Quem é Sakamoto? Também 1 21st Century Boys e Akamega Kill Todos eles, volumes 1 Deixa eu mostrar aqui essas pontinhas pra vocês Que esses aqui não estão lacrados, só o 21st Que tá ok Em seguida, um packzinho pra quem quer começar a coleção de Knights of Sidonia Volumes 1 e 2 Esse aqui, eu tenho certeza que já foi todinho pra missão Tô falando de One Punch Man do 1 ao 10 Vem de tudo a VULS Provavelmente já saíram todos na missão Não sei se vai ter algum que tenha sobrevivido aí A nossa lista de missões que tá muito Muito, 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 muito lotada Bestiários, pacotinho do 1 ao 4 Tá perfeito A coleção completa tem 7 volumes Eu tenho esses 3 volumes de Ajin Mas eu tenho certeza que o 2 e o 3 já saíram O 3 eu tenho certeza que já saiu O 2 não tenho tanta certeza Mas eles estão bem novinhos Espero que o volume 1 tenha saído na missão também Que eu lembre de ter marcado Esse aqui vai sair rapidinho São os 4 primeiros volumes avulsos de Akamega Kill Bem novinhos Tá tudo bem conservado aqui A maioria Todos eles eu pego de outros colecionadores e tal Então Vejam só Mais 4 volumes Dessa vez de High School D vs. G Tá um pouco mais amarelado por fora Vejam por dentro Vejamos Vinland Saga volume 12 Perderão aqui Também tem Fairy Tail volumes 12, 35 e 34 No Game, No Life, Mangá Volume 1 Fiquei sabendo que o volume 1 do mangá de No Game, No Life esgotou Vejam só Vejam, vejam só Mas eu já vendi vários dele Ixi, quase derrubei a câmera Deixa eu ver Eu vou mostrar pra ele, gente Vou mostrar essa galerinha aqui, ó Mais 2 exemplares de One Punch Man Novamente volumes 1 e 2 Não sei se foram pra missões Lobo Solitário 1 Bestiários 1 Slendunk Também volume 1 One Piece volume 4 Ele tá um pouco mais judiado na capa Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês Ó Ele tá com umas marcas A capa, ó Aqui, ó Tá vendo aqui em cima? Cruzada Tá com uma marca ali Toque Summer of the Dead volumes Completo Do 1 ao 4 E Pluto volumes 1 e 7 Eu sei que o volume 7 também tá sumidinho Se não me engano o volume 1 também Pluto tá bem chato de conseguir Bastante gente procurando Esse é o Toque Summer of the Dead Completo com 4 volumes Vamos aqui agora Nossa, isso aqui O povo ia sair na porrada Mas também provavelmente já saiu tudo em missão Não esse de agora, o próximo Ataque dos Titãs Do 1 até o 12 Todos eles avulsos Será que já venderam todos nas missões? Porque dessa vez teve missão praticamente pro lote inteiro, viu gente? Quem foi pro site é porque a pessoa da missão não quis, não pôde comprar Aqui tem Berserk do 1 até o 15 Todo avulso E todos eles tinham missão Todos tinham missão E vamos ver se foram vendidos Na verdade as missões estão sendo disparadas agora Na gravação desse vídeo O Rodrigo tá fazendo aí pra gente Fullmetal Oak, missão nova edição, volumes 1 e 2 Perfeitos Deixa eu ver Ó, o que mais que tem aqui Volume 43 de Naruto 1ª edição Ele tá meio zoado Beleza Aqui tem Blade Vol. 11 da edição Big Ele tá até que ok Deixa eu ver, ele não tem Ah tá, tem uma orelha aqui Tem uma marca de orelha aqui Mais ataque dos Titãs e Anohana Vol. 1, cara Vejam só Anohana Vol. 1 Aqui esses ataques dos Titãs todos avulsos O Vol. 2 tá com essa batida aqui em cima Fechou? Muito ataque dos Titãs avulso Deixa eu passar esse aqui pra cá Aqui tem Tokyo Ghoul Vol. 1 Não tá lacrado Noragami Vol. 1 Esse aqui também não tá lacrado Mas eu tinha um que tava lacrado Tem dois aqui Noragami também Vol. 1 Veland Saga Vol. 22 Dois exemplares lacrados Depois Ixi, acho que eu Vou ter que tirar o microfone pra conseguir pegar mais manga CDZ da editora JBC Novinho Folha Brilhando, brilhando, brilhando Passa pra lá Vejamos o que que tem aqui Quase caiu O Jogo do Rei Completo com 5 volumes Tá bem baratinho lá no site Karim, do 1 ao 13 Falta só o volume 14 Gente, mas eu preciso Liberar o espaço Deixa eu tirar essa poeira daqui Enfim, tá do 1 ao 13 Só falta o último volume Que é o 14 Gente, só falta o 14 Então assim, eu quis vender logo Tava segurando ele pelo 14 Mas não tô com tempo de procurar Então Deixa eu ver Esse aqui atendeu bastante missão Tô falando de Kuroko no Basket Tem do 1 até o 16 Pulou pro 18, 19, 20, 21, 22 e 26 Foi tudo avulso pra galera das missões Uma coleção bem baratinha pra quem tá querendo aí Dá alto completo com 4 volumes Bem baratinha O que mais que tem aqui? Eu tô ficando sem arma I'm a Hero volume 1 Beleza Novo Lobo Solitário também volume 1 Ah, o outro Noragami que eu falei aqui pra vocês Também volume 1 Só que ele não tá lacrado Achei que tava lacrado Mas tá novinho Drifters do mesmo autor de Helsing 3 volumes Virocana completo com 3 volumes também Em papel offset E esse último aqui é o Anormal Em seguida Tamo acabando aqui Já tá Vai começar a aparecer Algumas coleções bem bonitas Aqui Terraformas agora O pacote do 1 ao 8 Tá novinho em folha Ai que droga Em seguida Manga of the Dead Volume único Termae Romae Eu falo Termae Romae, gente Eu não sei pronunciar o nome desse negócio My Hero Academia Tsumitsuki The Promised Neverland O Neverland Ele tem Uma batida aqui em cima O que que eu mostro agora? Já tamo acabando aqui Tem uma coleção de Zetman completa Eu não vou mexer com ela Porque ela tá cheia de saquinho E esse negócio vai cair Eu não vou nem Mas tá completa Uma coleção de Zetman ali Novinho em folha Gate 7 volume 1 Da editora New Pop Ultramarine Magimel Volume 5 lacrado Thunder the Evil 8 E mais um 21st Century Boys volume 1 Eu também acabei liberando Ah, um estoque bem legal Tô com 3 pacotes De Kingdom Hearts Edição Definitiva Volumes 1 e 2 Com um precinho Bem legal lá no site Estão lacrados E um exemplar de Olimpia Da editora Pipoca e Nankin Tem vídeo meu falando dessa HQ É sensacional Vamos finalizar aqui o nosso unboxing Então Dessa vez Olha, já tava no finalzinho, cara E a mulher me interrompeu Puta merda, cara Enfim Delicious in Dungeon Delicious in Dungeon Completo não Tá do 1 ao 6 Tá em andamento ainda Na verdade Mas ele está lacrado Só o volume 1 Que tá aberto Novinho em folha 6 volumes Isso aqui tem uma cara De mangá da New Pop Uma cara de algo Que eles publicariam Vejam só Bem grandão o negócio E bem levinho O frete vai ficar barato Já isso aqui Não vai ficar com o frete Tão barato assim Isso aqui, cara É uma coleção completa Do Kanzenban De Fushigi Ugi Em inglês Veja só Que lindo Quem me acompanhou na live Nessa nossa live de negociação Viu Mais detalhes dessa edição Mostrei as capas Mostrei as páginas coloridas E tudo mais Eu tenho aqui uma revista semanal Que eu Semanal é mensal Essa aqui Semanal, né Eu não sei o nome dessa aqui Acho que é Bang Dream Se não me engano Mas veio perdidaço Assim, num lote E eu não lembro de ter colocado Na planilha pra cadastrar No site Quem tiver interesse nisso aqui Chama lá no e-mail A gente negocia E quem for mais rápido Leva Quem ficar pra depois A gente põe na fila de espera Porque a gente sempre recebe Essas revistas Às vezes ou outras Eu já até achei Em alguns selos Pra revender E é ótimo pra quem Tá treinando japonês E a gente vai fechar Esse unboxing Com uma chave Meu querido Nem de ouro É uma chave metalizada Iguais as sobrecapas Desse Holic Completo em francês Vejam isso aqui Gente Eu nem acreditei Na hora que chegou Inclusive eu acabei Eu acabei machucando A sobrecapa do volume 5 Gente Caiu aqui Nossa Eu fiquei tão triste É isso mesmo Um Holic completão Com as capas mais lindas Que eu já vi na minha vida Eu vou fazer um vídeo Mostrando mais detalhes Vai pro nosso conteúdo monetizado Que inclusive Terá uma série de vídeos Mostrando mangás importados Mais detalhes As páginas E tudo mais É uma pena que a câmera Não vai conseguir mostrar Pra vocês A beleza do metalizado Dessas capas Mas isso aqui Não é brincadeira não Eu nem acreditei Na hora que o menino Vendeu pra mim Mas o antigo colecionador Falou que foi de uma época Que a avó rica dele Deu o cartão pra ele E falou Tá compra aí E aí acho que foi por isso Que ele conseguiu vender Mas Eu não sei se eu venderia não Muito lindo mesmo E assim Terminamos mais um vídeo Unboxing Que eu vou ter que fazer Edição Muito obrigado A quem me ligou E a gente se vê No próximo vídeo Quando eu desligo E aí E aí